O Amazonas já registrou mais de 2 mil focos de queimadas nos primeiros dias de setembro, no qual é considerado o mês da Amazônia. Os dados foram apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas, que monitora o avanço do fogo. O total de queimadas esse ano em todo o estado é mais de 12 mil. Segundo o monitoramento do empenho, são mais de 2 mil focos de calor nos cinco primeiros dias do mês, o que vale 74% de todo o valor registrado. Ainda segundo o levantamento, a Amazônia teve o pior agosto dos últimos 12 anos em número de queimadas. No último sábado, o satélite registrou 848 incêndios no Amazonas, o maior número registrado neste mês. E no domingo, 516 focos de calor no estado. Entre os dez municípios do Brasil que registraram o maior número de focos de calor, dois são amazonenses. Em nível regional, Labre está em primeira colocação com 725 queimadas e Boca do Acre na segunda colocação com 435. As duas cidades ficam localizadas no sul do Amazonas, uma região conhecida pela forte presença do agronegócio.